Tome cuidado com uma criatura muito perigosa que diz em habitar as profundezas de florestas. Seu nome é Ahou. O Ahou, também conhecido como Atou, é uma criatura que se diz habitar nas partes mais profundas das florestas da ilha de Java. Dizem que essa criatura se parece com um morcego gigante ou um macaco com asas. Possui um rosto parecido com o de um chimpanzé, com alguns traços de morcegos. Possui focinho longo, asas grandes avermelhadas e uma crista longa e fina. Seu corpo é coberto de pelo cinza e seus antebraços são armados com grandes garras. Além disso, em seu rosto dizem que existem olhos grandes e negros. Se diz que o Ahou possui asas que juntas somam de 3 a 4 metros de largura. Se alimentaria de animais de diferentes tamanhos que habitam onde essas criaturas vivem. Além disso, peixes grandes são geralmente relatados como sendo um de seus alimentos prediletos. Dizem que essas criaturas atacam humanos, não para se alimentar, mas para defender seus territórios, caso esses os invadam. Pois dizem que os Ahou são extremamente territoriais e agressivos, matando pessoas com suas garras grandes e afiadas. Principalmente se o ataque for durante a noite. O nome do Ahou viria justamente dos gritos aterrorizantes que essas criaturas emitem durante a noite. Que se assemelham a Ahou. Mas nem só em florestas essas criaturas vivem. Dizem que elas podem ser encontradas também em montanhas. Só é extremamente difícil de encontrá-las, por serem muito raras. Apesar disso, um naturalista teria visto a criatura duas vezes, em 1925 e 1927. E uma delas, ela teria voado diretamente sobre a cabeça dele. Esse é considerado o principal encontro com essa criatura. Ao menos, entre os encontros em que houve sobreviventes para contar as histórias. Há quem diga que o rosto dessa criatura não só lembraria o de um primata. Como seria idêntico a de um ser humano. Além disso, algumas pessoas dizem que eles teriam pés que apontam para trás. Céticos tentam explicar esses encontros com a Ahou. Dizendo que seriam, na verdade, um tipo de morcego. Desconhecido da ciência. Talvez um morcego gigante. Já outros, nem tão céticos. Dizem que seria um primata voador desconhecido da ciência. Ou até mesmo um pterossauro. Um dinossauro voador extinto. Então tome cuidado com os Ahou. Principalmente quando for andar por florestas e montanhas isoladas. Não se tem muita informação sobre eles. E é possível que sejam ainda mais ameaçadores e perigosos do que se sabe até agora. Boa sorte. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto